Pessoal, que o sangue, ele é muito importante, né, o sangue é vida, né, até muitos cirurgiões falam isso, quando vê sangue, vê vida, né, o animal precisa do sangue para viver, tem o sangue oxigenado, que é o sangue que corre nas artérias, rico em oxigênio, tem o sangue desoxigenado, corre nas veias, tá, rico em gás carbônico, então ele é muito importante porque ele é esse transporte, né, é um tecido conjuntivo líquido, que faz parte do sistema cardiovascular, tá, vão estar nos vasos aí arteriais e venosos, tem como funções o transporte de oxigênio, nutrientes, hormônios, gás carbônico, tá, de células de defesa, de plaquetas, né, vai regular o metabolismo, tá certo, ele vai fazer a manutenção do homeostase da temperatura corporal, em alguns casos se o animal está desidratado, ele pode chegar a ter a hemoconcentração de celularidade, né, porque tem uma composição ali no plasma de água também junto, né, também pode ter hemodiluição dependendo do caso, o animal com excesso de hidratação, o animal com baixa questão de celularidade, nos casos de anemia, né, ajuda no equilíbrio ácido básico, lembrando o pH sanguíneo que é 7.4, tá certo, ele também faz parte, né, além desse transporte, ele é muito importante para a defesa do organismo, porque é onde ele vai carrear os leucócitos e plaquetas, então o sangue, ele é extremamente importante, tá certo, pessoal, o sangue é vida. E aí, nesse slide aqui, um resuminho para vocês, né, entenderem, então, é um tecido conjuntivo líquido, né, faz parte do sistema cardiovascular, e aí, meio que repetindo o que eu já falei, só para vocês fixarem mais, né, a importância das funções sanguíneas, então o transporte de oxigênio, de nutrientes, né, dos hormônios, do gás carbônico, leucócitos, das plaquetas, da mesma forma eles transportam a parte da defesa, né, para levar essas células de defesa ao local onde ela tem que ir, as plaquetas, onde ela precisa também fazer essa agregação plaquetária, tá, a regulação do equilíbrio homeostático, né, da homeocinese, a manutenção da temperatura corporal, porque o sangue arterial é o sangue mais quente, ele vai lá levar nos locais onde precisa ter esse sangue mais quente para manter a temperatura corporal, da mesma forma, é, sangue venoso, que é um sangue mais frio, ele vai chegar para resfriar em alguns tecidos, em alguns locais, a gente vai observar isso de acordo com o sistema que a gente for observando, né, a questão de hemoconcentração e diluição dependendo da hidratação do animal, da celularidade desse sangue, o equilíbrio ácido básico do pH também está relacionado ao equilíbrio do corpo, tá, quando a gente fala, é, do pH sanguíneo, que é 7.4, tá certo, então é muito importante a gente entender essa importância, essa funcionalidade do sangue, tá certo? Então, o sangue nada mais é do que uma suspensão de células e substâncias em água, né, falando de frutos corporais, olha a água aqui de novo, e é usado para transportar células e substâncias pelo corpo todo, então, e essa é uma definição que eu gostei muito, né, daquele livro de Anatomia e Fisiologia Clínica para Medicina Veterinária, tá, do Cove e Bássaro de 2010, então é muito importante a gente entender o que é o sangue, né, e quando a gente fala que é uma suspensão de células e substâncias em água, né, a gente vai ver aqui no próximo slide como é a composição desse sangue. Então, pessoal, o sangue, ele é composto ali, ó, 46% a 73% do plasma, tá certo? Como a gente falou que no plasma tem o que? Tem a água ali, né, essa água no sangue composta, e tem de 37% a 54% os elementos celulares, então, esses elementos celulares ali vão estar ali, plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos ou as hemácias, né, e aí temos ali, dos glóbulos blancos, aí tem as diferentes células, neutrófilos, inófilos, basófilos, fósforos, monófilos, enfim, que vão ajudar na regulação da defesa do corpo, né, é muito importante a imunidade do corpo, entendeu? Então, aqui a gente vai, é, para a manutenção da saúde do corpo, é importante que essas solaridades estejam em dias, tanto a parte do eritrograma, né, quanto do leucograma, né, eritrograma, células vermelhas, leucograma, células brancas, tá certo, pessoal? Lembrar aqui, ó, quando a gente fala de plasma, né, coisa que a gente também tem que lembrar de soro, a gente vai lembrar muito de soro quando a gente for ver também patologia clínica, então, qual que é a diferença de soro e plasma? É que o soro é o plasma sem o fibrinogênio, certo, pessoal? E o que é fibrinogênio? Fibrinogênio é uma proteína de fase aguda, tá, positiva, que ela vai, é, agir nas inflamações, né, é uma proteína que ela aparece muito rápida, ela está em grandes concentrações, principalmente em iluminantes, a gente utiliza muito a dosagem do fibrinogênio, tá certo? Então, assim, quando a gente quer soro, né, a gente tem que retirar esse fibrinogênio aí, que ele vai ser liberado após a coagulação do sangue, então a gente vai coletar sangue do animal sem anticoagulante, para que forme ali, depois de centrifugação também, a gente fica com aquela parte só do soro, sobrenadante, a parte com fibrinogênio, né, e a celulidade, ela decante ali, tá certo? Então o plasma, ele já é preparado para a coagulação do sangue, porque tem todos esses fatores juntos, o fibrinogênio, as plaquetas ali, tudo, né, e isso a gente, quando ele coleta, quer sangue total, para fazer um hemograma, por exemplo, a gente coleta com um anticoagulante. Isso é um assunto para outra aula, né, outra disciplina, mas é importante que vocês já tenham em mente essas diferenciações aí, o que ocorre, né, porque isso é importante também, porque isso é fisiologia, se eu não souber disso, como é que eu vou fazer, vou lá atender um animal e fazer a coleta de sangue dele, se eu quero fazer um bioquímico, né, de dosagem de enzimas hepáticas, renais, enfim, de função renal, função hepática, ou se eu quero fazer um hemograma, eu tenho que saber essa diferenciação, como é que eu vou coletar, porque senão vai dar errado o exame. Então a gente observa que a composição do plasma, ela é 90% de água, como a gente já mostrou aqui, né, que ele é composto basicamente por água, né, 2% é semelhante ao líquido intersticial, o líquido extracelular, tá, e aí 7% são as proteínas plasmáticas, então essas proteínas são muito importantes para a manutenção do plasma, do sangue, para a manutenção do homeostase corporal. Dessas proteínas plasmáticas, em grande concentração temos a albumina, tá certo, é uma proteína de fase aguda também, só que aqui ela é negativa, tá, mas ela mantém a pressão colóide-osmótica, ela é muito importante para várias reações no corpo, ela se liga a muitos compostos, tá certo, a albumina é a proteína praticamente que está em maior concentração, em uma grande concentração no organismo, tá, Temos as globulinas aí, alfa, beta, que atua também no transporte de outras substâncias e para substrato de outras reações metabólicas, certo, gama aqui na imunidade e anticorpos está relacionada também, gama, globulinas, então até na questão quando a gente vê a ingestão de colosso, então tem as gamas e betas e alfas globulinas ali, influencia demais isso porque é base dos anticorpos, então está relacionado com a imunidade do animal, o fibrinogênio, que ele está muito relacionado à coagulação sanguínea, como a gente falou para vocês, então o fibrinogênio vai ter a base aí para a fibrina, né, para agir, quando o animal tiver um determinado processo inflamatório, o fibrinogênio vai ali agir, se for alguma parte de algum corte, alguma coisa que precisa ter o estancamento, a coagulação daquele sangue, então ele vai agir muito ali, fibrinogênio, ele está com o pulso no plasma também, e como eu falei, reforçando aqui, para os luminantes é muito importante a dosagem do fibrinogênio, e essa relação que a gente entende do quanto o fibrinogênio vai estar atuando, então pela concentração de fibrinogênio também, a gente vai observar como é que está a função hepática, que ele é produzido no fígado, como é que está a nutrição desse animal, enfim, a função, como é que está a ingestão de proteica desse animal, tudo isso influencia na concentração do fibrinogênio, e numa coagulação sanguínea correta, e além do plasma no sangue, a gente também tem os elementos figurados, os elementos celulares, que são os eritrócitos, que são responsáveis do transporte dos gases, gás carbônico e oxigênio, o oxigênio que vai transportar, são as artérias, sangue rico em oxigênio, em O2, e nas vezes vai ser o transporte do gás carbônico, sangue rico em gás carbônico, de ósseo de carbono, para que tenha hematose lá no pulmão, na pequena circulação, que depois a gente vai vendo em função do sistema cardiovascular, tá certo? Então também temos aqui os leucócitos, então as células, glóbulos brancos, que estão relacionados ao sistema imunológico, de defesa, reparação tessidual, aí temos os granulócitos monóxicos, que estão relacionados a fagocitose, como a gente viu, é um tipo de endocitose, a gente viu ali na parte da fisiologia da membrana, os linfócitos, que estão relacionados com a parte de antifacitose, com a parte de cofre, com a sua parte de defesa, tá? E as plaquetas, que também estão relacionadas com a coagulação, tá? Juntamente com as fibrinas, com a parte de fibrinogênio, então tudo isso aqui, esses elementos figurados, eles são muito importantes para também a manutenção do homeostase corporal e ele está presente no sangue. Nessa imagem, pessoal, a gente vê aqui a composição do sangue, né? Então 60% dele é o plasma, né? A parte da água ali, né? Tem uns glóbulos blancos, essa faixinha aqui de glóbulos blancos, a papa de leucócitos, que a gente fala, os glóbulos vermelhos ali, as hemácias embaixo, né? Então quando a gente vê na parte de celularidade ali, leucócitos, basófilo, leucócitos e sinófilo, monócito, os glóbulos vermelhos, né? Que são os eritrócitos, as hemácias, tá? Leucócitos neutrófilos, as plaquetas, o plasma que está disperso ali, linfócito, então tudo isso aqui é a composição do sangue, a parte líquida, né? Que é o plasma, e a parte celular, os elementos figurados, que são as células, Tanto células vermelhas, quanto brancas, tá certo? É muito importante a gente ter, é, esse entendimento, da composição sanguínea. Continuem assistindo as videoaulas do canal, se inscrevam, ativem os sininhos das notificações, e fiquem ligados para os próximos conteúdos. Até a próxima aula, pessoal!